Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você não me conhece, você está assistindo esse vídeo pela primeira vez que você não conhece o canal, eu sou o Flávio Prinho do canal FIP Araújo e eu tenho três carros antigos. Eu tenho três carros antigos, mas apenas um está andando. Eu tenho dois que estão na reforma, uma reforma um pouco demorada, mas espero que em breve todos estejam prontos para fazer parte aqui do canal andando, funcionando, né? E para você que está pensando em comprar um carro antigo, sabe que é bem complicado? Quem tem Fusca ou qualquer outro tipo de carro, Opala, Chevette, sabe que existem carros que você compra por R$5.000 e acaba gastando R$20.000, R$30.000 para mexer no carro, para ficar do seu jeito. Por isso eu te aconselho, se você está pensando em comprar um carro antigo, é muito mais fácil você procurar um que já esteja pronto, já esteja modificado, já esteja mais ou menos do jeito que você queira, não ter que ir gastando muito dinheiro. Pois hoje em dia, carros antigos, carros que não fabricam mais, é muito difícil de encontrar alguns tipos de peças e até mão de obra especializada está cada vez mais rara. Bem, neste vídeo eu quero falar sobre o progresso de um dos meus carros antigos, que é o Adam, o Adam 1981. Eu tenho um projeto para deixar ele com visual mais esportivo, comprei várias peças que estão sendo adaptadas nesse carro. Ele está lá na Personal Parts, que é uma empresa especializada em fibra automotiva. Para vocês terem uma ideia, para os piscas dianteiro, eu comprei a lanterna dianteira de pisca do Honda Accord da década de 90. Ela é de 1996, 1997, uma lanterna bem comprida para o pisca dianteiro. Eu vou mostrar para vocês nessa foto como é que está ficando a dianteira. Olha lá. Bem, para a parte traseira, eu também comprei lanterna que não tem nada a ver com a do Adam mesmo. Eu não comprei a lanterna traseira do Kia Bongo. É o Kia Bongo que são duas lanternas redondas, circulares, que eu vou mostrar para vocês também como é que está. E tem muita novidade ainda pela frente. Na saída de escapamento, nós adaptamos duas saídas, vão ter duas saídas de escapamento. As saídas de escapamento são semelhantes às ponteiras, são semelhantes a veículos da Hyundai, veículos do Veracruz, Santa Fé, veículos que tem duas saídas. Ficou muito bonito também. Vamos ver na foto como é que está ficando. Mas ainda tinha várias outras coisas a serem feitas. O parabrisa dianteiro, para vocês terem noção, ele já tinha sido adaptado. O parabrisa que você estava usando na dianteira do meu Adam, era o mesmo utilizado no vigia do Gol. O vidro vigia é o vidro traseiro. Então, eu adaptava no vidro traseiro do Gol, no parabrisa do meu Adam. Ele estava completamente solto. Mas aí eu tive um grande problema. Como é que eu ia conseguir achar o parabrisa do Adam? É um carro fora de série, um carro que foram fabricados poucas unidades. E, obviamente, ele não ia achar para comprar, para comercializar em qualquer empresa de vidros. Então, eu encontrei uma empresa que fabricava este parabrisa sob encomenda. Não foi barato, foram R$ 1.400, mas infelizmente era a única opção que eu tinha para ter o parabrisa similar ao original do Adam. Então, o último serviço que está sendo feito lá na Personal Parts é a colocação do parabrisa. Saindo de lá, eu vou levar para revisar a mecânica, revisar os freios e também adaptar uma nova roda. Eu quero contar com a opinião de vocês sobre a roda que eu quero escolher para utilizar no Adam. Dá uma olhada. E aí, o que você achou? Gostou da roda? Tem alguma sugestão para deixar o Adam mais legal? Deixe aqui nos comentários. Conto com a sua mensagem. Até o próximo vídeo, pessoal. Tamo junto. Tchau, tchau.